O que vocês queriam esperar? Porque tem muita gente aqui dizendo que a Vanessa não agrediu o Davi. Gente, ela agrediu com palavras e de outras formas e não é a primeira vez que ela é agressora. Ela já agrediu várias vezes o próprio marido, Marcos Boaz. O estado de Goiás inteiro sabe que ela é sim uma agressora e não é de agora. Então, calem a boca vocês que não conhecem esta criatura de perto. Eu falo porque eu falo a verdade, eu conheço de perto. E as pessoas que viram me mandaram áudios das agressões dela em relação ao Marcos Boaz. Isso não é a primeira vez. Teve um caso até de uma secretária dela, funcionária, que ela chegou a agredir também com chutes e pontapés. Ah, que inocência, né? Me poupem!